Boas-vindas seriam as palavras que Cesar Mello diria para todos nós, se estivesse por aqui, mas ele não poderia estar porque ele é um homem do final do século, do início do século, e trouxe a família toda para vir morar aqui até a década de 50. A gente precisa falar um pouquinho dessas pessoas, desses personagens que já passaram pela nossa história. Talvez esse seja o exercício daqueles que estão aqui quando reconhecem o poder da sua história. E do valor dela. Falar do Cesar Mello, inicialmente é falar de um comerciante, posteriormente é falar de um jornalista, mas principalmente é falar de um pai que valorizava muito esse espaço aqui fora. A gente que estuda um pouquinho a história e celebra um pouco ela, aqui no Solar dos Melos, se apropria muito dos manuscritos do Cesar Mello. Manuscrita aquilo que a gente escreve nas mãos, e eu acho que o poder das mãos é um ano um pouco do coração. Nesse manuscrito que o Cesar Mello deixa aqui no Solar dos Melos, e está aberto para o petizador, para o curioso, para a criançada, ele sempre dizia da importância de ocupar esse espaço. Ele adorava essa casa. E no manuscrito a gente diz que ele se emociona muitas vezes quando fala que essa casa é a única casa na cidade que tem uma adega. e a gente fala isso para as crianças que visitam essa casa de segunda a sexta-feira. Eles querem entrar na adega. E a gente diz para eles, entrar na adega? Mas a adega é um símbolo do diferencial que essa casa tinha no século XIX, e ela se esteve até os dias de hoje. A gente consegue entrar na adega sim, ele é um pouco maior do que eu. Mas a adega do Cesar Mello perdeu um pouco a sua importância, porque ela guardava naquela época 20, 200 licores, e aquilo ele emanava poder quando a gente lê essas palavras dele. A casa tem muito mistério, e a gente celebra esses mistérios para as crianças. Talvez muitos de vocês aqui estão vindo aqui pela primeira vez, e é por isso que a gente conta essas histórias, porque os meninos são tão curiosos. Estar nesse quintal aqui é saber que aqui tinha árvore, tinha fruto, e tinha manacá. O manacá, para quem vive na cidade, para quem vive na Imitiba, tem uma história fundamental. E o manacá está aqui. A resistência do manacá talvez seja a resistência nossa. O Solar dos Melos aqui no quintal celebra um momento de que a gente pode encontrar, não só para enterro, a gente ouve a Bécio aqui no quintal do Solar dos Melos, o manacá é esse encontro inteiro. Hoje a gente queria dizer que o manacá precisa se encontrar em espaços públicos. Espaços públicos onde a gente possa celebrar boas novas, boas ideias, boas histórias, bom ponto. A gente discutiu muito isso, e o nosso ponto de partida é a sala de aula. A sala de aula é o nosso ponto mesmo. E está aí dois livros que a gente vai entregar. Hoje, cada um de nós aqui vai levar para casa um pouco da sua história. Vai ser bonito porque quando você for olhar o livro, a gente vai ter uma história comum. E é isso que a gente precisa, não de histórias particulares. No livro você vai se identificar com a água gelada, e o Rocine vai lembrar de todos os meninos que passaram pela água lá do Iade. Nós vamos lembrar um pouco da praça, nós vamos levar do Pistola. E vocês que são mais velhos que eu, vão ter outras referências. É a história coletiva. Que sejam bem-vindos todos vocês, todos nós, e vamos se apropriar mais dos espaços públicos. Hoje é o Solar dos Melos, posteriormente é a Lira, é a Nova Aurora, é a Santana, são as águas da serra, são os morros da serra. Sintam-se em casa. Hoje a gente está muito feliz de vocês estarem aqui. As crianças estão vindo antes de vocês. Tragam e venham. Hoje a gente está um pouco mais feliz porque a gente trouxe duas grandes raízes que estavam um pouco longe da cidade. Uma que é um fotógrafo que só foi possível mexer com ele porque a gente tem aqui a figura do Raul, que é o Raul Silvestre, que eu gostaria muito que eu tivesse aqui no nosso lado. O Raul foi um presente que a gente ganhou. A gente que já estava um pouco mais de tempo na casa, a gente estava precisando, junto com o Claudinho, de uma pessoa que nos fortalecesse a imagem. E o Raul chegou com o faro da investigação. Tudo aqui é investigação. O exercício da curiosidade parte do investigador. E o Raul trouxe para nós o que é ser investigador e fazer o caminho da investigação. E a gente tem que levantar a mão do céu hoje para o Raul para se olhar de investigação dele. Porque além de investigador, de jornalista, de profissional, o Raul tem um coração. Então, com o coração do Raul, ele trouxe uma história muito bonita que é um dos primeiros fotógrafos do município, que estava guardado dentro das nossas caixas, dentro dos nossos arquivos. E o Raul foi buscar esse fotógrafo lá nas bandas do mar. E ele vai contar essa história. No segundo momento, eu vou pedir para Rubinho, que também foi incansável no trabalho de pesquisa de imagem, com a alma do seu Rubem Pai, com a alma do Rubem Vô. Rubinho fez um exercício de jovem, mas de jovem incansável com o seu passado. E eu acho que Raul e Rubinho, Conceição, que vai chegar aqui, podiam representar um pouco esse exercício de pesquisa e exercício que a gente teve do pesquisador. Dois livros que chegam agora à escola. Conceição e Rubinho. Eu acho que eles representam... Vocês estão na escrita da pesquisa e esses dois grandes parceiros aqui na escrita da coleta das imagens. No segundo momento, no quarto ou no quinto momento, a gente encontrou com o Marcelo Vitiello, que é esse moço bonito que andou pintando os nossos muros com aquarela. Então, eu acho que a gente descobre talentos numa cidade quando as portas estão abertas. Gostaria que vocês conhecessem o Vitiello e gostaria que vocês recuperassem um senhor, um jovem senhor, chamado Carlos Marche, que passou por nós na década de 90 contando a história do jornalismo, contando a história da Fera do Macabu. E o Carlos está aqui conosco hoje. Né, Carlos? Obrigada. Eu sinto-se embebecida do espírito do César Mello e passo a palavra para esses grandes companheiros aqui, porque eles vão poder contar um pouquinho do que eles arrumaram aqui. Peço desculpa pelo prolongamento, mas a gente sempre acha que alguém não ouviu uma história. A gente acaba arrependida mesmo. Sinto-se em casa. Vocês não sabem o quanto a gente está feliz por vocês estarem ocupando esse espaço aqui hoje, tá? Porque a gente tem uma noite bacana. A casa está aberta, não precisa de fita nem de convite. Nosso interesse é que o portão fique aberto mesmo e que sintamos em casa, tá? Eu vou passar a bola para esse moço bonito aqui, porque ele tem muita história para contar e para essa turma aqui, tá bom? Obrigada. 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 Contar a história é uma função nossa. Estava conversando com o Carlos Mello, que é o colega, companheiro já de algumas jornadas, e uma coisa que a gente aprende no jornalismo, contar a história. Aqui a Gizeme me deu uma missão, descobrir fotos e fotógrafos. Te anunciou num processo que eu achei fantástico, uma coisa inédita na minha vida, de democratizar a informação, a captura da informação, anunciando em sites, no jornal, na mídia em geral, a população que devia haver um livro contando a história de Macaé através das fotos. As pessoas começaram a trazer fotos. Chegou aqui um neto de um ex-prefeito com uma gaveta cheia de fotos e começou a se montar essa estrutura de um livro que a gente achava que era de um tamanho e de repente o volume de fotos foi aumentando, aumentando, aumentando. E procurando entre as fotos, a gente encontrou o Valnei Teixeira com fotos fantásticas, décadas de 20, 30, 40. Ah, Rubinho. E cadê o Valnei Teixeira? O Valnei Teixeira viveu em Macaé, não viveu em Macaé, quem era o pai dele. Aí eu descobri, em Cabo Frio, através do jornalista, um amigo meu, Tomás Maggio, conheci o Valnei Teixeira, filho do Valnei Teixeira. Eu fui lá procurar dele, cheguei na casa dele, comecei a conversar, conversar e descobri que o amor do Valnei, o pai do Valnei, foi o primeiro cotólogo da região toda, de São Pedro Aldeia até aqui. Trabalhou aqui no Denox, na empresa chamada Baixada Fluminense, de saneamento, e registrou tudo isso aqui. E com isso conseguiu dinheiro para trazer a família. O Valnei veio para cá e o Valnei veio aqui estudar, demorou oito anos aqui em Macaé. Não sei onde está o Valnei, ele está escondido. Aí o Valnei vai nos contar esse amor que ele criou por Macaé. O amor que eu também, em 2008, que eu vim para cá para trabalhar com a doutora Luiz, e vim como repórter, e acabei virando fotógrafo. Agora todo mundo conhece como fotógrafo, que é um orgulho para mim, eu não sou fotógrafo, quero ser, me envia a você fotógrafo. E por incrível que pareça, eu selecionei um rovido, não sei, quase cinco ou seis fotos minhas, não foi? Uma coisa assim. E de repente só entrou uma. E sabe qual foi essa foto? A foto aérea que eu fiz em Macaé em 2008. Foi a primeira fotografia que eu fiz como fotógrafo. Eu não tinha fotógrafo na campanha. Quer dizer, para mim isso não foi nenhuma homenagem, isso foi uma condecoração ter participado de um livro como esse. Agora o Varney, que está aqui, vai nos falar um pouco desse amor para o Macaé. O avô dele, o pai dele, quer dizer, são três gerações de pioneiros no registro de imagens que estiveram aqui em Macaé. Obrigado. Boa noite para todos. Hoje vai ser breve. O Raul, através do Raul, eu tive a oportunidade de ter a felicidade de estar hoje aqui por dois motivos. Primeiro, porque o Macaé mora no meu coração. eu estudei aqui no antigo ginásio de Macaé. Meu avô morou aqui 40 anos. Meu pai passou por aqui, registrou essa sociedade inteira. Acabei de conhecer um casal agora e veio me dizer que a história dela foi feita pelo meu pai desde a primeira comunhão. e segundo, por eu estar aqui hoje, eu, Barley, isso é um prazer imenso. E saber que dentro desse livro importante, que cuida da memória, da gente e das gentes, é de uma importância capital. E lá dentro desse livro, meu pai está lá. Eu nem imaginava que isso um dia pudesse acontecer. Isso é um...